Beleza pessoal, mais uma vez é um prazer estar falando com vocês e quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like aí pra dar aquela força pra gente aí, continuar motivado, compartilhando a experiência e aprendendo muito com vocês também. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês, primeiramente né, nós estamos aí no período aí, quem não renovou aí, quem não emitiu o seu boleto, por favor emitiu o seu boleto aí, fique em dia aí com o Sistema Cispaz aí pra você poder estar gozando dos direitos adquiridos aí pra próxima temporada agora que iniciou o ciclo do ano do Ibama agora, dia 1º de agosto e vai até dia 31 de julho do próximo ano. Então, todo ano, dia 1º de agosto, inicia o ciclo, a nova temporada do Sistema Cispaz. Bom, muita gente me perguntando nesse período de frio intenso, né, essas semanadas de muito frio aí, como é que eu faço o meu manejo com pássaros, os meus pássaros, né. Enfim, os meus pássaros, alimentação boa sempre, isso aí é fato, eu passo aí no canal, né, não deixo cair nada o nível de alimentação, ou seja, misturas de semente, farinhadas, estrusadas, pepino, milho, abobrinha, sementeiras, quando eu tenho, tô sempre deixando a alimentação o mais variado possível, né, e também trocando, deixando com água limpa diariamente, isso aí é um fator que eu não abro mão. Bom, nesse período agora, obviamente, né, de muito frio, frios intensos aí, região sul e sudeste, estamos tendo dias aí de 6 graus, 5 graus, 4 graus, sensação térmica muito baixa, né. São períodos que o pássaro sente frio também, assim como nós, né. Uns mais, outros menos, cada ser é um ser único, mas se você puder cuidar dele de forma semelhante, pelo menos na parte de alojamento, evitar banhos, né, nesse período que é muito frio, o pássaro está condicionado numa gaiola, ele não tem como voar para um local mais quentinho ou não, se ele estivesse na natureza, talvez até tomaria banho, mas com agito, com voo e tal, ele acabaria aquecendo novamente o corpo dele com mais facilidade, diferente de estar numa gaiola, né, condicionada a uma gaiola, né, que ele já é de uma condição doméstica, e aí você colocar banheirinha de banho nesse período de muito frio. Se ele tomar banho no bebedor, quando você troca água, ok, tudo bem, tá. E muita gente me pergunta assim, Hugo, mas você usa algum tipo de polivitamínico e tal? Uso, uso, tá. Nesse período de frio intenso, se vocês verem alguns vídeos meus, sempre tem lá no bebedor o Vitagold potenciado. Deixo duas gotinhas de Vitagold potenciado durante aquele período que geralmente é sazonal, ou seja, tem semana que faz muito frio, outras semanas não. Então, geralmente eu pego aí um período de 10 dias e dou o Vitagold potenciado sim. Pra quê? Pra deixar sempre a imunidade dele mais alta possível, né, o Vitagold é rico em vitamina A, é um dos principais componentes aí do Vitagold, e é onde que, pum, dá aquele up na imunidade do pássaro. Eu faço isso. Tento acondicionar, deixar acondicionado não em paredes, tá, aonde? Em pregos que, em paredes que tenha prego, né, vamos botar a gaiola aqui com prego. E ir atrás dessa parede, seja a área externa da casa, ou seja, Se você for deixar numa parede que tem esses dias de muito frio, pode vir a pegar muito friagem dessa parede. Então, procure deixar numa parede, se quem coloca em parede, eu uso prateleiras, né, que na prateleira você pode afastar, né, um tanto assim da parede, evitando a passagem dessa friagem para o passarinho, né. Então, quem pode fazer isso numa parede que o lado externo dela não seja a área externa da casa, ou seja, faça divisa com outro cômodo da casa, né, um outro ambiente, é a temperatura, com certeza, a temperatura daquele ambiente vai ser uma temperatura mais alta, ou seja, um clima melhor para a ave, tá. Então, eu faço esse tipo de manejo. Não coloco o pássaro para fora em momento algum para aqueles que vão em torneios, que torneio agora virou um comércio, né. Antigamente o torneio era só na época primavera e verão, agora é o ano todo, né. Não julgo quem vai no torneio, vai lá brincar, maravilhoso, já brinquei muito, muito legal, mas cuidem, encape sua gaiola, leve o pássaro encapado, tire a capa do pássaro só lá dentro do ginásio, evite pegar golpe de ar agora, que é pior do que no verão, né. Os cuidados têm que ser um pouco mais intensificados. Por quê? Dá muito problema aí respiratório, né, broncopneumonia, ou abaixa tanta imunidade do pássaro com qualquer probleminha. O que que acontece? Alguns pássaros, né, é normal também, muitos passarinhos, ter coxídeos no organismo, que fica incubado, né. Ou seja, ele fica em percentuais pequenos, a coxidiose no organismo da ave. E aí nesse período de baixa imunidade, qualquer coisinha, pum, ela aflora, daí o pássaro tá comendo bem, fica bolinha, comendo bem, você não sabe, pô, o pássaro tá se alimentando bem e tá bolinha, né. E aí tu pega ele na mão, ele tem uma quilha, ou seja, ele tá se alimentando, mas a flora intestinal dele, devido ao protozoário da coxidiose, não deixa fazer o que? A retirada dos nutrientes pra fortalecer esse organismo em questão aí que a gente tá falando do pássaro, né. Então cuide também. Passarinho ficou bolinha? Primeira coisa, tu não sabe o que que é, né, ele ficou bolinha de repente, só com frio ele já ficou bolinha, você não saiu com ele, não teve mudança brusca de temperatura do ambiente que ele tá, nem nada. Minha opinião é pegar o pássaro na mão, veja se ele tá com essa quilha, já põe a fonte de calor pra ele, tá, se você tiver uma fonte de calor, uma lâmpada incandescente e coxidex já na água 21 dias. Não dá 6 dias, daí o pássaro melhorou e para de dar não, tá. Coxidex é o seguinte, o líquido, se for a capsulazinha, uma cápsula em 50 ml. Se for o líquido, você coloca 10 gotas em 50 ml, tá, ou 5 gotas em 25, e aí você pode ir fazendo essa rega de 3 e diminuindo a quantidade e aproveitar o máximo possível desse polivitamínico também, que é um polivitamínico, o coxidex, além de dar aquele amp na ave, ele vai combater aí o protozoário da coxidiose também. Para aqueles pássaro que infelizmente foi acometido por algum problema respiratório, afasta essa ave, fonte de calor, tá, e aí você veja o quanto que ela está debilitada. Se ela estiver muito debilitada, é bom você dar um amp no organismo dela, tá, com, se for problema respiratório, né, botar um vitagold na água, ou se quiser tratar também, é um polivitamínico que já vem com esse tratamento, a base de antibiótico, que é o R-TRIO, o R-TRIO+, tá, pessoal, o R-TRIO+, você também pode estar colocando na água, que aí ele já é um polivitamínico e vem com a tilosina, se eu não me engano, a tilosina, que é um antibiótico, né, que é o mesmo que vem no NALIT 100+, tilotrate, mas se você dá só tilotrate, você tá dando só antibiótico, ou seja, se o corpo tiver debilitado, você tá tratando a causa, mas o efeito pode matar a árvore, entendeu? O efeito dela tá debilitada, né, então, geralmente, se você tiver esses componentes junto, que no caso lá o coxidex, a coxidiose já é um polivitamínico pra dar uma fortalecida, se tu tiver um R-TRIO+, que ele já tem a tilosina e tem todo um conjunto de polivitaminas ali que vai dar um upzinho na ave, melhor, né? E outra coisa que eu queria falar com vocês, banho, nem pensar, já falei aí com vocês. E um outro detalhe, um outro detalhezinho que eu gosto de falar sempre, na questão de vocês, agora, nessa fase que a gente acaba relaxando, muita gente relaxa, eu tô falando porque eu já relaxei, um amigo meu esse dia me ligou, tá, perdeu três pássaros, tá, duas matrizes e um filhote, isso aqui é desanimante, cara, tu imagina só você investir em pássaros legais, né, matrizes boas, tentar fazer um melhoramento aí no seu plantel e aí você tirar o filhote, tá, aquele filhote tão esperado que você queria e perder o filhote num período desse. Então, cuide, pessoal, cuide, não é só na época que o passarinho tá cantando bem, o passarinho tá te dando alegria na roda, ou te dando alegria com reprodução, que tu tem que dar atenção, agora é o principal, fortalecer esse organismo, tá, pra você colher esses frutos lá na frente, tá, aguarde o tempo dele, cada passarinho tem o seu tempo, tá, tem passarinho que vai, é igual ser humano, cada um, eu sou um, você é um, né, tem coisas que a gente se assemelha, tem coisas que a gente não se assemelha, tem passarinho que vai gostar de uma fêmea X, outra de fêmea golada, outra de fêmea que abaixa, outra fêmea fria, enfim, tem vários tipos de gosto, assim como nós, são seres únicos, tá, então, procure aguardar o tempo dele, geralmente primavera, né, é o período que a gente começa a mexer com as aves, separar as fêmeas, botar ninhos para as fêmeas, barba de velho, barba de velho não, desculpa, fibra de coco, né, barba de velho tem gente que usa, mas eu não uso, fibra de coco, aquelas raízes para as fêmeas começarem a se esquentar, para aqueles que podem pegar o macho e dar uma passeada, o coleiro, pô, coleiro é passarinho de gastar a sola de sapato, tem que passear, coleiro gosta de mudar de prego, ir passeando, para ele ir pegando ordem, né, com a sementeirazinha, de manhã, no primeiro horário da manhã, pô, é interessante fazer isso quando? No momento certo, agora não é o momento certo, nessa friaca danada aí, né, então, para aqueles que não podem fazer esse passeio na época certa, um gaiolão de revoo, põe um ninhozinho para ele, põe umas fibras de coco para ele puxar, né, umas raízes, para dar uma enfemeada nele também, deixa ele só escutando a fêmea, só no piado, são coisinhas, são detalhezinhos que faz a diferença, tá, entre os pássaros de ponta e os pássaros não de ponta, puxar na hora errada, é, má alimentação, fazer, querer tratar só na época agora, relaxar no tratamento, chegar na época certa, encher, entupir o passarinho de polivitamínica e achar que vai dar resultado, não vai dar resultado, tá, então é isso, pessoal, eu manejo simples, é assim que eu trato as minhas aves, com carinho e dedicação o ano todo, e nesse período de inverno que eu falo mais, nesse período de frio maior, né, nessa queda de temperatura brusca igual tá aí, eu intensifico essa parte de golpe de ar, eu não ponho meus passarinhos para fora, até vou em casa de alguns amigos, eu não gosto de falar muito, criticar ninguém, time que tá ganhando não se mexe, mas eu vejo que pessoas que acabam vacilando, colocam os passarinhos para fora e deixam naquele sol, mas tá frio, e aí de repente depois já tira, já vai para a sombra, já tem aquela mudança muito brusca de temperatura, né, porque tu não vai deixar o passarinho ali um minuto, vai deixar lá 10, 15 minutos, o passarinho fica até com a boca aberta lá, daqui a pouco tu pega e coloca ele na sombra, e aí na sombra aquele gelo, mesmo que seja num ambiente de garagem, enfim, tu acaba criando situações aí, que acaba levando o passarinho a problemas respiratórios, e aí quando dá aquele problema que fica assim, é um problema difícil, que ele não consegue se alimentar, né, ele fica entre se alimentar e respirar, e é onde que acontece o pior, e acaba dando uma parada cardiorrespiratória nele, de uma hora para a outra, tu, cai duro, né, eu já passei por isso, e muita gente passa por isso, quando tem chance ainda do passarinho estar bem no começo, colocar um R3+, na água, conseguir tratar, ainda vai um pio sana, que tem erroflaxino, às vezes consegue ainda recuperar o passarinho, botar numa fonte de calor, lembrando pessoal, não sou veterinário, sou um prático, quem tiver acesso a veterinário, utilize desse profissional, tá, ele estudou para isso, ele é um cara específico para coordenar o diagnóstico e o tratamento dessas patologias diversas que tem aí, eu sou um prático, né, eu falo a minha experiência de vida, conto com vocês aí, dá um joinha aí, continue nos acompanhando também aí no Instagram, valeu, um abraço!